Desculpa, só tem a cara Mas é engraçado, velho, de modo geral O que que tá rolando aqui? O que está acontecendo aqui? Não sei, a senhora tá grávida, moça? Não, eu tô inchada, imbecil Pergunta indecente ou... Por que se eu tô gorda? Por que te falar um negócio, seu querido? Se a mulher tá grávida ou não Não pergunta pra ela se ela tá grávida Porque se a mulher tá gorda, você acaba com a autoestima dela Não, querida Ah, para ela ter motos Não, querida Qual é o nome da senhorita? Como é o nome da senhorita? Paula Plínia Peça desculpas aí, senhora Paula Paula Plínia, investidora de eventos na cidade E a terceira influenciadora mais seguida da cidade Ô senhora Paula, peço desculpa aí em nome da polícia Mas vem aqui, deixa eu... Não, tá tudo bem, tá tudo bem Deixa eu falar porque eu falei isso Pra mim tá tranquilo, tá? Vamos respirar fundo Nós vamos respirar fundo comigo, vem Pra mim tá tudo bem, cara Vamos respirar fundo Vamos ficar tranquilo Ô senhora Paula O mundo é da paz Ô senhora Paula Vamos ficar tranquilo Desculpa, desculpa Você tá me abrindo ou é o senhor Paula? Parado aqui, gente Desrespeitando a mulher brasileira, tá? Vou fazendo todas essas stories aqui Pra todos os brasileiros verem, tá? Parado Falou que quer agarrar, pegar do meu peito Eu filmei tudo, viu pessoal? Esse policial aqui, ó Esse policialzinho Falou babagem pra mim Fala babagem pra Paula Fala babagem pra Paula Você se assume o que você fala, rapaz Você seja homem, rapaz Você seja homem, seu vagabundo Eu vou bater a foto da tua cara, cara E todos os meus seguidores vão ver quem você realmente é Senhora Paula, não é necessário isso, senhora Paula Não, não é necessário, senhora Paula Cara a boca, tá me abrindo Eu tô te falando, rapaz Eu vou te jogar um processo nas suas costas, cara Porque você tá fudido na minha, rapaz Rapaz, já pediu desculpas pra senhora Fé de merco, fica pra lá Eu vou, você tá lascado na minha Eu vou te jogar num caldeirão quente E vou te mexer Deixa eu me explicar, senhor Igual a Fórmula Deixa eu me explicar, senhor, Paula Deixa eu me explicar, senhor, Paula Eu perguntei se a senhora tava grávida Porque eu vi a senhora saindo Eu perguntei se a senhora tava grávida Porque eu vi a senhora saindo do presídio Então, o que acontece? Eu queria ver se a senhora Tava se sentindo alguma coisa Algum incomodado Isso, isso Não perguntei um pouco positivo Isso Tô preocupante, entendeu? Sempre esse cuidado a mais Mas, né, o que você tá falando? Ah, e aí? É, porque eu tava preocupado com a senhora Ah, você pode falar agora, Fred Mercury Ah, e por que eu não presentei sempre um tratamento Fred Mercury, faz silêncio Eu vou te falar agora, cara Tô brincando, gente Eu tá desculpa Eu não gosto de humilhar Eu tô preocupado com os presos aqui Eu não gosto de expressar não é o melhor a ninguém Mas, assim A gente sabe que nesse mundo de hoje No século XXIII Tá uma loucura, gente Tá uma loucura Sim, concordo Uma loucura Eu acabei te interpretando mal Não, e você também é Fred Mercury Mas ninguém tem sangue de barata Adonias, Adonias Vocês deram motivo pra isso Vocês deram motivo pra isso Vocês dois assumem isso Aparentemente da sua própria Da própria forma que você tá me olhando Um olhar de arrependimento Então eu perdoo os dois Nada vive Muito obrigado Muito obrigado Fico muito agradecido, senhora Eu fui presa O que foi que aconteceu com a senhora? Eu fui presa? Eu fui visitar alguém O que foi que houve? Não, eu fui visitar o Red Era mais sangue do meu sangue Red? Será que eu fui visitar? Red detonadora de Paula Deixa eu bater uma foto aqui Que eu atira pra cima Pra ninguém me rastrear Toma Procuro amizades Manda telefone Você vai precisar de alguma ajuda Alguma coisa? Hã? Você vai precisar de alguma ajuda Alguma coisa? Ué, se você tiver um carro aí Olha, um carro não tenho não Mas eu consigo chamar um táxi pra senhora Então chama o táxi aí Vou pagar nada não Não, sem problema Tá bom Pelo menos tem serviço referencial nessa cidade Pelo menos alguma coisa Ô, senhor Paula Ô, senhor Paula Senhora Paula A senhora tá sem dinheiro? Hã? A senhora tá sem dinheiro? Não, não Eu tô com dinheiro Eu tô aqui no estacionamento a pé Sem carro Pedi um táxi Falei que eu não vou pagar Eu só sou a mão de vaca mesmo É cada coisa Você é um intolerante Você é um intolerante Não Ô, dona Paula Eu pago pra senhora Eu tava querendo fazer Ah, bom Ah, bom Desculpa então Só faz pergunta Só quanti nessa pra você, meu amigo Uh Tá vendo? O cara querendo ajudar Você não tem um carro aí, cara? Tenho não, moço O cara é doido pra ajudar Dona Paula Ai, dona Paula Que isso? Eu chamei um táxi Tá me agredindo O cara é doido pra ajudar Dona Paula Tá vindo aí, táxi Tá vindo aí Tá vindo aí Tá vindo aí Vou falar com a pessoa Que é do meu mesmo gênero Eu quero ser entendida pela mulher Mulher do meu gênero Quem divide o mesmo cromossomo Que o meu Não, a gente não divide cromossomo Não, a gente tem o mesmo cromossomo Não, você tem o seu Tem o meu Não, divide do mesmo gênero Essa puriça Só tem imbecil, é? A senhora também Aparentemente é outra burra É outra burra Obrigada, Lovati Que me toca Te toca? Ô, querida Se for pra eu te tocar Fica de palhaçada O único toque que vai ser É a palma da minha mão fechada Dando uma muqueca Nesse teu nariz de tucano Você tá a cara do Nobru Ó, tu não é cadeira não Mas eu vou sentar a mão da tua cara, hein Ok, vai Pronto Pelo amor de Deus Vai pra lá, ó O que a senhora precisa? Fala comigo Eu quero o taco Cadê o taco Pra mulher grávida Cadê o serviço O atendimento prevencial Nessa cidade aqui? Isso aqui tá uma bosta No presídio? Essa tá sendo presa? Essa Paula Plena É forgada, pô Isso daqui Tá uma bosta Isso daqui Tá uma palhaçada Isso daqui Quantos meses aí? Fala semana não Turma, a Paula Plena Tá no ambiente Paula grávida Clica no link É a Paula Como que é, doutora? Tem interferência aqui Quantos meses aí, ó Quantos meses? Quantos meses do quê? Uai Quantos meses eu tenho? Não, a senhora não tá grávida É, mas o mês começa a contar Só depois que nasce Não, uai, tem que ver os meses da gestação Uai, depende, doutora Cada um vê o mundo de uma forma A gente pode pegar o calendário A gente pode pegar o calendário Maia Calendário Índio Calendário Moisés Qual o calendário a senhora tá vendo aí? Eu tenho o calendário da vida Eu gosto de fazer a comparação dos meses marcianos Ah, entendi E quantos meses marcianos a sua cria aí? Três meses Ah, bonito É o equivalente a seis no Brasil, no mundo Ô, senhora Paula Eu queria ajudar aí a senhora A senhora não A criança aí com um presente A senhora aceita O que que é? Não, a senhora compra o que a senhora quiser com Vou dar o O dinheiro a senhora compra aí O que a senhora acha na fralda Obrigado, cara, eu tô até com dor de ter te destratado agora Você me desculpa, meu amigo Mas é porque TPM, né, cara? Não, relaxa Os hormônios da gestação Eu sei que Eu sei que quando a pessoa tá grávida A mulher tá grávida Às vezes tem essa questão de De hormônios Deixa eu pegar meu celular de volta Você destratou a grávida? Não vou destratar a grávida? Não, eu destratei não Vai destratar a grávida? Não, eu não destratei não Cadê o táxi que você ia mandar o cabelo de tanto? Tá, tá vindo, tá vindo Deixa eu pegar meu celular de volta E você demora quanto tempo pra nascer, ô, doutora? Você sabe que quando uma égua tá grávida Tem até 12 meses, né? Eu sei que essa tua cara de égua 11 meses, eu acho Na verdade, dá pra cesar Tá me chamando de... Olha, ah, ah Se você liga, hein Pronto? Agora pronto? Tá que você tá caminhando aí O que? Agora pronto? Ô, ô, senhorita, fala Não, pera aí que eu vou agredir uma grávida aqui Agredir grávida? É maravilhoso Senhorita Paula Senhorita Paula Qual é a sua conta? Caralho, que gatinha, boi Que isso? Qual sua conta, senhorita Paula? Você aceita uma rosa? Pode mandar a pessoa presente pra mim, tá? Não, recruta Até ela recruta Você aceita uma rosa, senhorita Paula? Qual a conta, senhora Paula? Pera aí, cariola Pode tentar pra aquela sua avó que morreu faz 18 anos Eu quero dinheiro O 7392 Rosa, você dá pra sua tia Marcia, né, na satuba Nem, nem, nem uma rosinha, doutor Que isso, mas... 7392, né, senhor Paula? Não, fica na sua aí também, viu? Opa, obrigada, gente Ô, ô, prim, prim Você quer vir? Chegou aí o presente, senhora Paula? Chegou, chegou Você não conhece o Caruso, senhora Paula? Não conheço, não Cadê ele? Aqui, ó Senhora Paula, a senhora quer ver minha Xana? O Caruso aqui, ó Ah? Minha Xana, quer ver? Ué, você deve ter algo parecido com isso Cadê o Caruso? Ai, qual é? Ô, senhora Paula Ô, senhora Paula Senhora Paula Deixa eu fazer uma pergunta Você adora fazer a pergunta, né? Vamos lá, vamos deixar o Fausto falar Vamos lá Vai, faz seu... Faz essa pergunta A pergunta é sobre isso mesmo Ó, o Datena, ele é pai do Gagão Do Caruso Só que o... Do Caruso, é Do Caruso Só que olha... Olha... Olha bem Pro... Pro Datena E olha bem pro... Pro Caruso Hum, rapaz Hum... Tadinho Nasceu sequenado igual o pai Agora olha pro Fred Ih! Olha pro Adonis Pro Adonis Não tem nada a ver com isso aí não Não, 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 não Esse quebra-cabeça Não tá mais tontuz Não, não, senhor É, chita que se cuide Tô gastando dinheiro com você à toa de otário, rapaz É seu, Datena É seu, Datena Tá nada a ver com isso, Datena Não, é seu, Datena Ô, ô, senhora Paula Ô, senhora Paula Agora pede pro Gagão falar Fala aí, Gagão O cara é o caralho Cadê o táxi? Datena, tu é a... Fala aí, Gagão Fala aí, Gagão Fala aí, Gagão O que, cara? O que que cê falou, rapaz? Cadê o... Cadê o meu... O Recurta que eu dei meu telefone Cadê ele? Cadê o meu táxi? O que que cê falou, rapaz? Que isso? Que isso? Que isso? Cadê o meu táxi? Dá o táxi aqui Cadê o meu táxi? Calma, calma Quando tem algo segura a moça aí Cadê o meu táxi? Cadê o meu táxi? Cadê o meu táxi, você quer? Calma, calma, calma Cadê o meu táxi? Ô, senhor Itapaula Encosta aqui Tá chegando, tá chegando Blindado, vou soltar o blindado Na sua mão Aqui, ó É Ah, tu respeita o meu pai, hein Respeita o meu pai Ah, eu vou dar um... Bate na gravada, não Bate na gravada Ai, eu não, eu... Caraca Vem cá, tá meio, ó Aquele botar esse povo pra correr já já, pô Ai, caralho Que isso, meu pai? Respeita o trabalhador Respeita o trabalhador Dá um táxi pra mim, cara Pelo amor de Deus, cara Ô, dona Paula Ô, dona Paula Você aceita um pi? Aceito Mas é um pix diferente, né, Ana Paula? Você aceita? Pode mandar aí, que eu tô aguardando, tá? 7, 3, 9, 2 Obrigado, obrigado Com a licença aqui Se for, manda táxi, não manda não Vamos embora Ih, ó